Esse é o console portátil KTR1. Ele está sendo desenvolvido desde 2020 e agora finalmente ele está entrando em processo de produção. Mas será que ele é real mesmo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo junto com preço, specs e data de lançamento. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Primeira coisa importante de se deixar claro é que o console portátil KTR1 está sendo desenvolvido por uma única pessoa. O nome do usuário dele no Discord é Linuance e ele já trabalhou com a GPD na produção do GPD Win 2. Por isso ele tem contatos internos com fábricas que produzem consoles portáteis na China e é o que vai tornar possível uma pessoa só criar o seu próprio console portátil. Porém, como ele está sendo desenvolvido desde 2020, muitas pessoas da comunidade de consoles portáteis estão céticas. Porque as especificações do aparelho já mudaram algumas vezes. Mas existe um site que eu estou deixando aqui na descrição que atualmente só tem duas páginas. Uma com todas as especificações e uma outra com o progresso do projeto. Nesse site você vai encontrar as informações corretas sobre ele. Por exemplo, aqui no site oficial fala que tem uma tela de 4.5 polegadas com resolução de 1620x1080, tendo a proporção de 3x2. A mesma proporção da tela de um Game Boy Advance, mas bem maior. Tem um youtuber grande chamado RetroDodo e recentemente ele fez um post sobre o KTR1, mas tem algumas informações aqui que não estão corretas. Por exemplo, no site do RetroDodo diz que vai ter uma tela de 4 polegadas, 800x600 pixels. Essa informação não está correta. E na mesma página, alguns parágrafos depois lhe diz que vai ter o tamanho de 4.3 polegadas, o que também não é o tamanho correto. Além desse site oficial do projeto, o desenvolvedor também está publicando imagens do progresso no Discord da GPD. Por exemplo, algumas semanas ele publicou essa imagem da placa e alguns dias atrás ele publicou essa imagem da tela conectada na placa. E numa outra imagem, meio que tudo já conectado na parte da frente do console. Dá pra gente observar ali que ele está usando o Android 12. Não só isso, ele já está trabalhando há um tempo no software e já tem aqui uma imagem mais ou menos de como está funcionando o Game Launcher que está sendo desenvolvido para esse console. Até onde eu saiba, nesse instante, ele está produzindo as carcaças. A gente já tem aqui algumas imagens dela de plástico toda aberta e também esse vídeo dele produzindo a carcaça de metal, o que vai dar uma qualidade premium para o console. Vamos falar agora sobre uma parte um pouco salgada, o preço dele. Recentemente, o desenvolvedor Nilo Angs anunciou no Discord dele que o preço do KTR1, versão mais barata, com 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna, custaria entre 169 e 179 dólares. E o mais caro, com 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna, custaria de 249 a 259 dólares. O preço é um absurdo de caro, nesse valor eu já recomendo muito mais que você vá para o site da ayntech.com e compre um PC portátil low-key zero, que está custando 200 dólares, mas eu acho que 30 e poucos de frete. Logo em seguida perguntaram para ele se esse é o preço da versão de plástico ou de metal. Ele disse que esses preços são da versão de plástico. A versão de metal vai custar uns 40, 50 dólares a mais. Então o preço está bem salgado, eu acho que comparando com outros consoles que eu fiz vídeo aqui recentemente, o Retroid Pocket 3, ou o 1000P60, ou os novos consoles da Polkiri, eu fiz vídeo sobre todos eles, estou deixando aqui na descrição, não parece que vai competir em questão de preço nem em questão de performance com esses novos consoles. Mesmo assim, o design dele é bem bonito e eu, como coleciono consoles portáteis, vou fazer o máximo para ter um deles em mãos. Eu já estou em contato com o desenvolvedor há um bom tempo e eu espero poder trazer ele para o canal de uma forma ou de outra o quanto antes. Então se você curte ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, me conta aqui embaixo suas percepções sobre o KTR1, se você tem interesse nele, ou qual outro console portátil que está prestes a ser lançado que você está de olho. Estou curioso para saber, me conta aqui embaixo, lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini como sempre, eu volto no instante.